Cheira a pão de queijo. Você vai ver o gosto dele, mais lindo ainda. E ele é lindo, né? Um vestido nessa cor ficava lindo. Olha, vamos anotar aqui os ingredientes. O que a gente vai usar? 160 gramas de polvilho azedo. Olha o cheiro do pão de queijo aí. 100 gramas de polvilho doce. 70 ml de azeite. 200 gramas de purê de beterraba. 50 ml de água do cozimento da beterraba. 2 colheres de sopa de chia ou linhaça em sementes. E sal do Himalaia a gosto. Aqui o recheio. O que queijo é esse? Esse é o meia cura. Ah, meia cura. Porque esse foi um pedacinho pequenininho de sabor, né? Pode ser um frango desfiado pro recheio. Recheio é opcional. Pode também não colocar. Esse fica bom. Por onde a gente começa? Ah, é aquelas receitinhas que eu gosto, né? Que é tudo muito simples. E eu gosto porque tudo fica gostoso depois. É, então a gente vai colocar os dois polvilhos. E por que que você precisa desses dois polvilhos? Porque se a gente usa somente o doce, ele vai ficar muito duro. Muito duro. E se a gente usa só o... O azedo? O azedo, ele fica borrachudo. Sabe quando fica parecendo uma borracha? Que a gente coloca... Não é legal. Não. O azeite. Aí a gente vai misturar tudo. O purezinho de beterraba, que nada mais é do que cozinhar a beterraba... E amassar. E amassar. Vamos pra aqui. Eu gosto de cozinhar no vapor. Mas mesmo cozinhando no vapor, sai essa aguinha colorida. É. Que a gente vai usar. Que a gente vai usar. Porque ela já tem nutriente. Outro dia eu fiz um brownie red velvet. Era aniversário da minha enteada. E ela adora esse bolo. E eu falei, a cor anti-vermelho, dizem que dá uma irritação, uma alergia. Eu fiz com beterraba. Você percebeu a delícia que ficou? É mesmo. Faz o suco de beterraba. Depois você leva pro fogo e deixa no fogo baixo ferver até reduzir até as quartas de xícara. Eu pus quatro beterrabas grandes. Você percebeu como ficou? E uma colher de chá de vinagre. Eu vi na internet que o vinagre intensifica a cor da beterraba. Olha, isso eu não sabia. E ficou uma delícia, menina. E ficou a cor mesmo do... E ninguém disse que era com beterraba. Então, ó, aqui. Aí por último a gente vai colocar a chia. E aí essa massinha... Pode pôr tudo? Pode pôr tudo. E o sal, por favor. Tudo? Tudo. E aí essa massinha a gente vai colocar na geladeira por dez minutinhos. Então, mistura bem. E ela vai ficar ao ponto da gente conseguir mexer. Que é essa daí que já tá aí. E parece a textura até da massa do pão de queijo tradicional. Sim, exato. Ó lá. Fica durinho em função da gordura e do polvilho, né? Exato, da combinação. Então, ó, muito simples. Deixa eu só tirar. Então, a gente vai pegar essa massinha que você já colocou na geladeira por dez minutos. E aí você vai na mão mesmo. A massa aqui. Coloca um pedacinho do queijo ou do recheio que você quiser. E aí fecha. Fechou, faz bolinha. Isso aqui é uma receita ótima. Porque hoje em dia tem tanto restaurante, tanta padaria buscando alguma coisa natural. Mais saudável. Olha que sujeito tão bom. E você pode trocar, por exemplo, a beterraba por cenoura. E faz laranja. E aí faz laranja. Inclusive fazer junto assim, aí fica laranja. Ah, mas eu gostei da beterraba. Eu também. Pronto. Forno 180 graus. Forno 180 graus. Por 25 a 30 minutinhos. De preferência, servir quente. Mas o que você pode fazer? Vamos supor. Putz, a receita deu muito. Muito. Congela antes de assar. E depois, quando a gente faz pão de queijo? Exato. Depois já tira e já vai direto pro forno. Vamos provar? Vamos. Deixa eu já. Ai, tá quentinho ainda. Tá. Ai, que delícia. Por que tá cheirando que tava aqui no forno? Não é muito bom? Gostoso, não é? E o sabor do azeite? Uhum. Ai, gente, como isso é bom. Eu gosto também, muito. No café da manhã. E a beterraba não fica tão forte, né? Fica suave. Vamos ver que é beterraba. Muito bom. Quantos a gente pode comer? Três. Mas é bastante, também acho. Ai, gente, tá bom. Três. Hum, é bom. É muito bom. Sabe por quê? A gente dá saciedade. Uhum. O pão de queijo, a gente come um monte, porque ele não fica com essa massinha tão consistente. Uhum. Por causa da chia. É. A chia vai te dando saciedade, mas ao mesmo tempo dá um crocante. Uhum. Hum, é bom, hein? É muito bom, não é? Nossa Senhora. Quentinho, então? Ele tá quentinho. Isso aqui até chegar ali já foi embora, né? Isso que é legal, sabe por quê? Às vezes a gente acha, ai, tem beterraba, tem chia, ninguém vai comer. E aí quando você prova, você vê que é um puro preconceito. É, é preconceito. Hum, muito bom. E se você quiser fazer ele verde, aí você faz ele com mandioquinha e pega aquele espinafre, cozinha o espinafre e bate junto com o mandioquinha. Então você vai fazer um purê de mandioquinha com espinafre. E aí a mesma receita, na mesma quantidade, 200 gramas, só que daquele purê de mandioquinha com espinafre. Ele fica verde. Fica bom? Fica. Muito. Muito. Nossa, maravilhoso, gente. Maravilhoso, né? Nossa, vou fazer. É bom mesmo. Olha, faz pra criançada levar de lanche. É. Não, maravilhoso. E aí o que a pessoa pode fazer? Em vez de fazer redondinho, fazer na forma de palito também. E aí servir, por exemplo, vai receber visita em casa, servir que às vezes com patê, alguma coisa assim, na forminha de palito. Ele fica crocante, gostoso. Patê de ricota temperada. De queijo cottage com azeite, orégano. Nossa, maravilhoso, né? E aí você já molha ali, já compra. E sai daquela história de se entupir de creme de leite, essas outras coisas que são gostosas, mas a gente precisa comer isso todo dia. É, é bom variar, também acho. Eu acho. Olha, vou passar os contatos da Mariana Ferre Dávila. No site marianaferredávila.com.br tem várias sugestões legais de receitas. Tem os contatos da Mariana também. E o Instagram, arroba a dica doutora Mariana, com outras infinidades ali de opções, para você aprender, gente, que comer saudável não é comer coisas sem gosto e com gosto de papel. Porque tem gente que fala, tudo tem gosto de papel, só a gente não tem gosto de papel. Não, não é comida de hospital que o pessoal brinca, é comida gostosa. Tia, aprova aqui para você ver. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quer pão de queijo? Oi. Quer pão de queijo? Nossa, adoro, ai, adoro esses assim. Olha pra você ver. A delícia que é. E tem cheirinho de pão de queijo, é de beterraba, né? É de beterraba. Mas tem queijo dentro, portanto, não estou mentindo, é de queijo. Olha lá. Que bonitinho. Não é gostoso? Não é bom? E tem um adocicadinho bom também, né? É, bem leve. E o colocante da chia, né? Faz cebadora. Muito. Amém, viu? Beijo, arrasou. Você podia fazer um livro de receita logo. É verdade. Nossa, tudo dia aquela vez. Tá enrolando. Tá enrolando. Tá enrolando.